Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM Treze horas Você que faz parte do Clube da Fraternidade, contribui para colocar este programa no ar Obrigado, Rádio Rio de Janeiro e você, construindo um mundo melhor A partir de agora, você pergunta e a gente responde Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes Apresentação, Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes Os nossos convidados de hoje, convidados eternos aqui, convidados toda semana O nosso amigo Antônio de Padua, a gente brinca aqui, o Santo Antônio de Padua E o nosso amigo Djalma Santos, para conversar com vocês, para responder as suas questões Referentes à doutrina espírita Chega muitas questões aqui que não dizem respeito à doutrina E nós não temos como comentar ou como responder Porque o objetivo do programa é responder segundo a doutrina espírita O que foge desse assunto, foge também da nossa capacidade aqui de resposta Às vezes até a gente se atreve em dar uma opinião pessoal Mas primamos sempre para que as nossas respostas sejam de acordo com a doutrina espírita Você pode participar conosco pelos mais diversos meios O nosso velho telefone fixo, que é 3386-1400 A Cheilinha já está esperando lá a sua ligação Estou vendo a Leila lá também, não sei se ela está trabalhando hoje também, mas está lá Então, trabalhando a Cheila e a Leila lá, aguardando a sua ligação Você pode ligar pelo WhatsApp, que é 984-86-7633 984-86-7633 E pode participar pelo nosso Facebook O Facebook oficial da Rádio Rio de Janeiro Já estamos ao vivo transmitindo para vocês Lembrando aqui que os nossos programas vão para a página da rádio no YouTube A Rádio Rio de Janeiro tem uma página no YouTube E todos os nossos programas que são transmitidos ao vivo Depois eles vão lá para o YouTube Então seria muito interessante que vocês acessassem os programas do YouTube Até porque, se nós atingirmos um número expressivo de participações no YouTube O YouTube começa a contribuir com a Rádio Rio de Janeiro Contribuindo com algum, mesmo que seja uma quantidade, uma quantia pequena Mas isso nos ajudaria Porque lá tem comerciais e o YouTube banca uma parte disso Se houver uma participação maciça Então convidamos vocês a acessarem a página da rádio no YouTube Que é youtube.com.br É só você colocar lá que você participa conosco Ok, dito isso, vamos começar respondendo aos nossos ouvintes E sempre lembramos aqui das semanas anteriores Porque temos muitas questões que chegam Não damos conta com toda a certeza de responder a todos Então nós vamos sempre acumulando perguntas aqui Mas sempre respondendo, começando pelo menos Pelas questões das semanas anteriores E Djalma, eu queria começar com você O Márcio de Belfo Roxo Ele pergunta aqui qual a diferença entre espírito e perispírito Ora, Márcio da cidade de Belfo Roxo O ser humano O ser encarnado aqui na Terra O espírito encarnado tem três corpos O corpo físico, que é esse corpo de carne Aqui que está revestindo o espírito Tem o perispírito, que é o intermediário Que Kardec chamou perispírito E tem o espírito, que é o corpo mental O espírito é o dono do corpo É a base, é a mente humana É a base O perispírito é o intermediário Quer dizer, é um corpo também sutil, invisível Mas mais grosseiro do que o espírito É o corpo intermediário Que o apóstolo Paulo chamou de corpo espiritual Mas no antigo Egito ele já tinha um nome Era chamado de cá Os gregos chamavam o perispírito de Eidolon E o Paracelso, que foi um grande sábado da antiguidade Chamava de corpo sidéio Então o perispírito tem vários nomes Desde as réplicas remotas Paulo chama de corpo espiritual E ele é enfático quando diz Semeia esse corpo animal e colhe esse corpo espiritual Então o Paulo diz o seguinte Que toda vez que um corpo físico desce à sepultura Surge um novo corpo O corpo espiritual O perispírito com a forma humana Com a forma humana Então do outro lado da vida Continuamos com a forma humana Quer dizer, continuamos a viver com a forma humana O corpo espiritual ou o perispírito com a forma humana Passa a ser depois da morte O novo corpo do espírito imortal Por excelência Com muito mais possibilidade de atuação Mais dinâmico, mais sutil, mais etéreo Mas não é visível pelos olhos humanos É visível pelos olhos de um sensitivo, de um médio Então a diferença é que ele é um corpo intermediário Mas também invisível Mas é mais grosseiro do que o corpo mental Que é o próprio espírito Agora com o tempo, segundo Kardec Ele vai se rarefazendo Até se juntar em definitivo com o espírito imortal Quando atingimos a eternidade De Deus Ô Márcio, lembrando aqui Que Kardec deu esse nome Por uma aproximação Aquilo que está à volta O perisperma É o que está à volta de um fruto O pericárdio É o que está à volta de um coração Está envolvendo o coração Então Kardec percebeu Que alguma coisa envolvia o espírito Já que espírito Nós não temos nem definição O que é um espírito Não temos como Como é um espírito Como é Deus Nós não sabemos Não temos essa definição E um espírito puro, digamos assim Não poderia se apresentar Sem essa intermediação Então esse corpo que envolve o espírito Kardec chamou de perispírito O que está à volta do espírito Tá bom Márcio? Um abraço para você A Eliane lá de São João de Miriti Nos faz aqui algumas questões Sobre livramento Ela diz Eu debato muito com meus parentes Que não acredito em livramento Eu acredito é que chegou a hora Da pessoa desencarnar Porque senão todos teríamos o direito A esse livramento Gostaria de saber Se é dever entender sobre livramento Olha Eliane Eu, Eliane Não é Eliane Eliane Esse termo livramento Nem é usado pela doutrina espírita Como eu falei aqui anteriormente É um termo muito usado Pelos nossos irmãos evangélicos Entendemos que eles entendem Entendemos que eles entendem Que a cada vez que Eles são poupados Digamos assim De uma morte De um acidente De uma coisa mais grave Eles usam o termo livramento Nós não precisamos usar esse termo Nós usamos o termo Que ajuda Que os amigos espirituais Nos trazem E nos desviam Se não precisarmos Passar por aquela situação Se não merecermos Passar por aquela situação Se merecermos Se aquilo estiver Na nossa programação Vamos passar sim E com certeza É bom Para o espírito Então Claro que todo mundo Tem que desencarnar Todo mundo vai ter que sentir dor Então Mesmo os nossos irmãos evangélicos Vai chegar uma hora Que não tem livramento Eles vão ter que desencarnar Mas entendemos que esse termo Não é um termo Utilizado Pela doutrina espírita Apesar de que O Antônio está bem rouco hoje Então a gente vai ter paciência Com a voz dele Paciência aqui comigo Eu já agradeço De antemão No Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo Coletânea de Preças Espíritas Kardec propõe para nós Uma prece Para a pessoa Que escapou De um perigo Iminente É justamente isso Se ela escapou É que ela recebeu Este tal Esse tal livramento Mas não é uma coisa Assim Tratada especificamente É uma coisa geral Todos nós Podemos Eventualmente Escapar de um perigo Ou ser Atingido pelo perigo Perfeito João A Tatiana Lá de De Irajá Eu disse Tem uma voz Que fala sempre comigo Durante a noite Me avisando Coisas do tipo Tomar cuidado Com fulanos Dizendo que vai Ou pode acontecer algo O que seria isso? Para começar Me permita Um 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 adendo Antes Tatiana Um Espírito que chega para você E diz Tenha cuidado com fulano Eu vou dizer Tenha cuidado com esse Espírito Para começar Porque dificilmente Um Espírito bom Vai chegar para você Quer dizer Tenha cuidado com Antônio E com Antônio Está te armando alguma Ele não vai dizer isso Ele pode até dizer Fulana Ore Vigie Esteja mais atento Trabalhe Ame Sirva Mas ter cuidado Com Antônio Não é Com todo respeito Uma Condição Ou um comportamento De um Espírito Mais elevado Normalmente É um Espírito Pode ser um Espírito Brincalhão Até com você Ou Um malvado Um maldoso Alguém Alguém igual a nós Sim Igual a nós Perfeitamente Mas o que é isso Djalma Essa possibilidade Essa conversa Eu acredito Que ela esteja Sendo sugestionada Ou auto Sugestionada Ela própria pode se sugestionar Com absoluta certeza Ela cria essa impressão Ela cria Esse monodeísmo Uma espécie de monodeísmo Uma monoideia E isso fica impregnado Então durante o sono Nós nos desprendemos E podemos ouvir vozes Com certeza Podemos ouvir vozes Mas o O O O Expressou muito bem Se esse Espírito Faz isso Realmente É o Espírito inferior Não há menor dúvida É como nós Exatamente Quer dizer Não é Não é bom escutá-lo Não é bom ouvi-lo Não é Então Isso aí é prece Você precisa Antes de dormir Devemos fazer prece O culto lá Orar a Jesus Pedir que o nosso sono Seja um sono tranquilo Seja um sono de paz De alegria E que possamos até desprender Mas irmos a lugares Onde possamos assim Receber boas informações Bons ensinamentos Bons pensamentos E não essas sugestões Assim Sombrias Inclusive vagas Não temos assim Uma ideia real Do que está acontecendo É Cuidado com o Antônio Porque o Antônio está rouco Não está podendo falar direito É muito vago Isso aí Não funciona Não é assim Tem uma outra pessoa aqui Que não deixou o nome Nem bairro Ela faz um comentário Segundo ela Em função de uma resposta Dada por nós E ela diz Uma ouvinte Falou de sonho Que se comunica Com espíritos Que dizem coisas Que vão acontecer E acontece Ela perguntou Se isso era mediunidade E a resposta foi negativa Mas se há contato Com espíritos Isso não é mediunidade? Mediunidade não é A comunicação com os espíritos Nas diversas modalidades Olha Não creio Meu amigo Ou amiga Que a resposta Tenha sido exatamente essa Tá? É O Antônio Se não me engano Foi o Antônio Que deu essa resposta O que Nós dissemos aqui é Isto pode ser Animismo Ela pode estar Retirando alguma coisa Dela mesma Nesse caso Como o Djalma Lembrou aqui Uma autossugestão Ela está ouvindo Alguma coisa Que ela mesma Produz Aí não é mediunidade Obviamente Que se Há uma comunicação Entre o encarnado E o desencarnado Mesmo que este O desencarnado Esteja em desobramento Há sim Uma mediunidade Nós não creio Meu amigo Que tenhamos feito Essa afirmativa Até porque Isso é uma coisa Bem tranquila Para a gente Com todo respeito Não Ele tem razão Ele está com a razão Porque eu falei isso Você falou isso Mas eu vou explicar O contexto Que eu estava dizendo Qualquer pessoa Encarnada ou desencarnada Espírito Tem a capacidade De se comunicar Então Existe a comunicabilidade A comunicabilidade Geral para todos Todos podem se comunicar Agora Quando você precisa De um terceiro Para ajudar você Na comunicação Então aí Uma mediunidade Que tem um médium Agora Quando ele recebe Direto do espírito Uma comunicação Para ele Num sonho Eu disse Isso não pode ser Uma mediunidade No sentido da palavra Isto é uma comunicação Direta para ele Seria assim Mediunidade Se houvesse Um intermediário Agora Se ele fosse Intermediário As pessoas Costumam dizer Que qualquer coisa Que tenha relação Entre o encarnado Sobre o desencarnado É mediunidade Não é bem assim Esse é um termo Genérico Mas na realidade O genérico É a comunicabilidade Capacidade de se comunicar Como você precisa Do auxílio De um terceiro Aí é mediunidade Agora Se quiser usar Essa palavra Geral Em geral Para tudo Conter Eventos Efeitos Ou fenômenos Entre os encarnados Encarnados Pode usar Mas tecnicamente Vernacularmente Falando Não é Isso que eu expliquei Para ele É porque O médium Ou mediunidade É de intermediário Ele está no meio Então eu preciso Três Eu preciso três Se não há Um terceiro Então deixa de ser Mediunidade Porque ele não está Servindo de intermediário Para ninguém Ele está recebendo Uma informação Direta para eles Exatamente Exatamente Geoma Amélia de volta redonda Eu não consigo Entender o objetivo De um espírito Reencarnar Numa família Com pais Adolescentes E sem Estrutura moral Sendo que é dada É tida A oportunidade Para o progresso E desenvolvimento Ao espírito Através Dessa Das reencarnações E que a família Em especial Os pais Conduzirão E auxiliarão Esse espírito Agora como um filho Então qual o objetivo De um espírito Reencarnar Numa família De adolescentes Pergunta Amélia Sem estrutura Física Ou moral Para orientar Esse espírito Para uma evolução Para um crescimento Em termos espirituais Olha minha querida amiga Na realidade Em todas as experiências São válidas E o espírito O corpo pode ser jovem Mas o espírito Não é jovem Ele pode ser um espírito Jovem De 20 anos Casado Com uma menina De 18 17 E ter muitas experiências Em vidas passadas Ser um espírito Nós vemos assim Pessoas idosas Levianas E vemos pessoas jovens Assim capacitadas Responsáveis Então o fato De ser jovem Não quer dizer Que a pessoa Não tenha condições De conduzir uma família Isso aí é errôneo Pensar assim Então o conhecimento Está por toda parte Está até com as crianças Vemos crianças De um conhecimento Incrível Adolescente E vemos idosos Cometendo faltas grosseiras Que os jovens Não cometem Então eu acredito Que tudo está dentro Do trabalho Do trabalho Reencarnatório Da pessoa Então o casal vem Para arrancar Quando ainda jovem Contrair nupes Realizar casamento E viveu Por exemplo Casei jovem Casei com 21 anos E já sabia de tudo Estava no exército Sabia de tudo Não vejo nisso E não era experiência De coisa nenhuma E por isso tivemos Seis filhos Não vejo Eu acho que tudo Depende da própria Formação moral Da pessoa O que ela está dizendo É que em tese Em tese Em tese Um casal muito jovem Ah sim Pode acontecer Mas Não pelo problema Reencarnatório 13, 14 anos de idade Tem filho assim Até sem querer Digamos assim Então esse espírito Por que que ele vai Acontecer isso com ele Da mesma maneira Que você vai questionar Então A criança que nasce Na Cracolândia Por que que nasceu Duas pessoas viciadas Por que que nada Nasce de estupro Isso é o esquema De cada um É a situação De cada um Nós não temos como Saber o motivo Pelo qual ele mereceu Aquela situação Mas que está dentro Da justiça divina Está Isso nós não temos Que questionar Nós temos que Detectando esse problema E lá fazer a nossa parte Que é ajudar Esse casal jovem Para que cuide bem Dessa criança É e Amélia Me permita também Uma fala aqui A gente tem uma ideia De evolução Talvez um pouco diferente Da real Da realidade Quem disse Que um espírito Nascido Numa família Desestruturada Não evolui Ele pode evoluir E muito Dentro dessa família Desestruturada Vou te contar Aqui um casinho Rapidamente Atendendo um rapaz Um dia desse E ele estava me falando Que ele frequentava Um centro espírita E que o dirigente Lá do centro Era uma pessoa Muito grosseira Ríspida Mal educada E tal Inclusive dirigia A reunião mediúnica E um dia Que ele se ausentou Lá da reunião mediúnica Perguntaram Lá aumentou Por que Aquela pessoa Mal educada Dirigia uma reunião Mediúnica E ele disse Nós estamos muito Satisfeitos com esse rapaz Como assim? Não Estamos muito satisfeitos Mas por que? Porque nas reencarnações Passadas Ele nem falava Ele simplesmente matava Todo mundo Contrariava ele Ele matava Hoje ele é só Ríspido Mas Ele tem um bom coração Ele trabalha Ele ajuda Ele serve Então nós estamos satisfeitos Então Amélia O que a gente Onde a gente não vê evolução Pode ser que ela exista Como diz lá na terceira parte Do livro dos espíritos Onde nós vemos Destruição Os amigos espirituais Vêm reconstrução É uma retomada Renovação Renovação Então a gente precisa Reformular também Esse conceito Que a gente tem De evolução Tá bom Amélia? Obrigado pela sua participação Um abraço aí Pra você Antônio A Márcia Do Pia Betar Lá em Magé Faço o culto diariamente Mas eventualmente Quando é impresse Vejo uma energia Em torno de mim E de meu filho Que tem dois anos E sete meses Na cor alaranjada O que seria isso? Olha Márcia É muito complicado Pra mim aqui Saber exatamente O que seja Eu não estou vendo Quem está vendo É você Então não sei o motivo Pelo qual aparece Essa Vamos dizer assim Essas cores Alaranjada Na hora que você faz o culto Sinceramente Eu não tenho uma explicação Pra isso Os companheiros aqui Têm Se me permite Eu estudei um pouco Disso Está de se dar aula humana E essa cor alaranjada É uma cor boa Significa que o trabalho Está sendo um trabalho Bem feito Proveitoso Caridoso Produz essa cor alaranjada Ou então amarelada Quando a cor é amarelada É arrocheada Clara É azul clara Ou então alaranjada Significa que o centro Eletromagnético Produzido No caso A mãe E o filho É uma cor boa É algo bom É causado algo bom Eu inclusive já tirei Porque a fotografia Da hora humana Não aparece as cores E uma das cores Apreciadas É a cor alaranjada Ok Maria Um abraço pra você A Shirley da Abolição Djalma Pergunta aqui O nome do livro Que você fala Do seu livro Que você fala Sobre o culto no lar É o livro O culto do evangelho no lar O culto do evangelho no lar Que é um livro nosso Mas a FEB também Tem um livro nesse sentido A CERJ também tem Então é interessante Você pode encontrar Lá no próprio CERJ No centro do Rio Na rua Rua dos Invalos Rua dos Invalos 182 Encontra na Saraiva Encontra no Leão Deni Em várias casas Encontra o meu livro também Ok Um abraço Shirley O senhor Quintanilha Lá de Duque de Caxias É confiável Um centro espírita Não cadastrado No CERJ? Veja bem O melhor cadastro Que ele pode ter É com o nosso senhor Jesus Cristo amigo Respeitando o mundo O CERJ faz um trabalho Maravilhoso De orientação Para que os centros Mãos e Espíritas Trabalhem de uma forma Uniforme Dentro da doutrina De Allan Kardec Agora Não necessariamente Porque um centro Não faz parte Do CERJ Não é confiável Eu acho que não é bem aí Ele pode Por questões pessoais Particulares Não querer fazer parte Ou não atender O item qualquer do cadastro Isso não tem nada a ver Com a honorabilidade Nem a honestidade Do centro Ele tem que ter Compromisso com Jesus Se ele tem o compromisso De Jesus Seguindo a doutrina Dos espíritos Conforme Trazida por Allan Kardec Você pode frequentar Tranquilamente E você vai decidir Depois Se ele está Ou não Atendendo Aquilo que eu Estou falando aqui É o Quintanil Lembra O Antônio tem toda a razão Não é um cadastro Em uma organização Que vai dar Honorabilidade A uma instituição É muito mais que isso É o trabalho E muito mais que isso Quintanil A gente tem falado aqui Diariamente Não é o espiritismo Não é a religião Que ajuda Ou que salva ninguém É fora da caridade Que não há salvação Não é fora do espiritismo Não é fora do sergio Ou da febre É fora da caridade Se a instituição É que você está trabalhando Participa Faz esse tipo de trabalho De caridade Não precisa estar afiliada A ninguém Ou a nada Nem a religião Não precisa nem de religião Desde que ela faça o bem Não precisa de religião E um dia Quintanil A gente não vai ter religião Porque o dia que nós chegar Ao nível do Paulo Por exemplo O Cristo vive em mim Eu quero religião pra quê? O dia que o Cristo Viver em mim Eu quero religião pra quê? Não vai precisar mais Com toda a certeza Tá bom? Quintanil Um abraço pra você Joma A Benevides A Benevides Ou O Benevides Eu não sei Acho que é um nome Masculino e feminino Já ouvi evangélicos Dizendo Que o espírito morre Como a doutrina dos espíritos Explica isto? Para mim O espírito Em qualquer circunstância É imortal Olha, meu querido Benevides Você está certíssimo O espírito é imortal É imortal Nós temos cinco livros Sobre a morte E um deles é em quadrinha É tipo literatura de cordel Em que eu pergunto Quem é a morte E ela me responde Eu vou citar só duas quadrinhas Pra você ter uma ideia Da imortalidade Eu chamo a morte Velha Senhora Eu pergunto Quem és tu, Velha Senhora Que ceifa vidas em profusão Deixando um rastro de desespero Nos caminhos da evolução E ela me responde Joma Eu sou uma estrada deserta A morte Que todos têm que percorrer Depois de um sono profundo Continuar a viver Então continuamos a viver Depois da morte Só o corpo físico É perecível Só ele é atingido pela morte Só o corpo físico O espírito não sofre As consequências da morte A não ser as consequências morais Daquilo que o espírito Produziu aqui na Terra Das experiências da Terra Perfeito E por isso o Paulo diz Nada trouxemos do outro lado da vida E nada podemos levar para lá Perfeito Só levamos as nossas Bons ou más ações Bons ou más ações Exatamente Maus pensamentos Maus sentimentos Ou bons E na realidade A gente tem que explicar Como ela pergunta aqui O espírito morre Que os evangelhos Dizendo que o espírito morre Ele pergunta Como é que a doutrina Explica isso A doutrina não tem que explicar nada A gente tem que explicar eles Para nós ele não morre Ele tem que explicar Por que morre Não somos nós Perfeito Bem Estamos fechando aqui O primeiro bloco Nós voltaremos em alguns minutos Um abraço Até já E vamos ver se a garganta do Antônio Melhora um pouquinho Durante o intervalo Até logo Você está ouvindo Pela Rádio Rio de Janeiro O programa Respondendo aos ouvintes Muito bom ter você No Clube da Fraternidade Graças a sua contribuição É que este programa Está no ar Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro Obrigado Obrigado Cidade maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Mil e quatrocentos AM A emissora da Fraternidade Atenção ouvinte e mantenedor Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Você que ainda não atualizou Seus dados cadastrais Precisamos atualizá-los Para isso Envie preferencialmente Seus dados Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou ligue para 0 operadora 21-3386-1404 Ou 3386-1422 Informando Nome conforme cadastrado Em seu boleto de contribuição Número do CPF Telefone Endereço completo com CEP A data de nascimento E o e-mail A Rádio Rio de Janeiro Agradece sua colaboração Já está nas bancas O Jornal Correio Espírita Leia na edição de setembro Chico Xavier não foi a reencarnação de Allan Kardec Não fique na solidão Veja porque evitar o isolamento é importante Saiba mais sobre o destino do ser E entenda a relevância da educação para a morte Esta e outras notícias Você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspirita.org.br www.radiorriodejaneiro.am.br www.radiorriodejaneiro.am.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário Entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na Família Rádio Rio de Janeiro Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro O nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas Desde que essa criança cresça Aprenda Sonhe Tanto quanto você já cresceu Aprendeu E sonhou Campanha Campanha pela vida contra o aborto Compromisso da Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade com você Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da Fraternidade 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Estamos de volta com o programa Respondendo aos ouvintes Hoje, os nossos convidados Antônio de Padua Com a voz aqui bem rouca Bem difícil de falar E o nosso amigo Djalma Santos Para conversar com você Para responder a você Questões doutrinário-espíritas Agradecendo aqui Enormemente Os nossos amigos do Facebook Quase mais Mais de 60 pessoas Aqui ligadas conosco Agora no Facebook Obrigado pela participação De vocês Compartilhem Dividam Esse nosso programa Para que outras pessoas Também possam Ter conhecimento Possam participar Dessas informações Que são sempre muito úteis Já que estamos falando Dos ensinamentos de Jesus Participem Dividam Compartilham E você pode ligar Para nós aqui 3386-1400 E pelo nosso WhatsApp O 984-86-7633 O Enéas lá de Brás de Pina Voltando aqui às questões Faz uma questão Aqui de hoje Que, Enéas Eu não entendi muito bem A sua questão Você pergunta aqui Um casal Quando um deles desencarna Quando um deles desencarna Volta à terra Volta à terra Para buscar o que ficou Ah sim Buscar a outra pessoa Tá Agora Caiu a ficha Caiu a ficha Não é porque o outro Não é porque o outro foi Eu até posso ir próximo a isso Porque já está também no meu tempo Está vencendo o meu tempo Ou eu posso entrar Num estado de depressão tal Que eu morra Desestruturadas Que falamos aqui Ela coloca também Uma outra opção aqui Que é interessante Alzeira Obrigado pela sua participação Ela diz Pode ser que essa criança Ou esse espírito Tenha um nível de elevação moral tal Que vem exatamente Para moralizar os pais Para ajudar os pais Nessa situação É perfeito Alzeira A sua colocação É perfeitamente válida E nós não havíamos colocado Essa hipótese Mas também Mais essa O livro Sexo e Destino O Espírito Félix Evoluidíssimo Volta como neto De uma mulher Que tinha um cabaré Para que ela mudasse de vida E aí foi Houve uma mudança É perfeito O livro Sexo e Destino Antônio Viu o Madinita É possível Através da mediunidade Que alguém consiga detectar O princípio inteligente Dos animais Nos abatedouros Nos matadouros Sem dúvida Veja bem Quem é sensível Bastante Um médium Com muita sensibilidade Ele pode detectar Esse princípio espiritual Quando está Vamos dizer assim Desencarnando Do animal Esvaindo Até em plantas também Isso aí Porque Ele tem capacidade De captar essa vibração Porque Esse princípio inteligente Ele vibra Como tudo E no momento da morte Como é uma coisa Até certo ponto É um trauma Mesmo para esses animais Ou as plantas Deve ter uma Mexida Sério Na vibração E quem é muito sensível Pode captar Vendo Hoje só sentindo Só sentindo Alguma tristeza Alguma coisa Mas é muito normal isso É Quem tem a mediunidade De vidência Com toda certeza Pode ver Alguma coisa Acertar Não Já houve casos Até de sensitivos Esse animal Está morrendo Ele vê nitidamente Aquela energia Se desprendendo Se desprendendo Saindo aos poucos Perfeito Responde então Aqui a Alessandra Lá de Nilópolis De Joma Gostaria Gostaria de saber Sobre voz direta Ela faz algumas questões É um processo mediúnico Tem que ter a participação de médium É uma psicofonia E utiliza-se o ectoplasma Gostaria também De saber o significado Das cartas de Paulo Aí um outro processo Existe algum livro Que explique Sobre as cartas O Alessandra Sobre as cartas Existem alguns livros Eu não vou saber De cabeça agora Tá Mas se você procurar No Google Você vai encontrar Alguns livros Que tratam Das cartas Ou só De alguma carta específica Eu mesmo tinha uma carta Lá Eu tenho um livro Que fala da carta Dos efésios Mas tem Muitos livros Que fala também Sobre esse assunto Agora vamos falar Sobre a mediunidade Da voz direta Não necessita de médium Mas necessita Do ectoplasma Então o que acontece O espírito constrói Uma garganta fluídica Ele tem o poder Quando o espírito É evoluído Ele tem o poder De construir Uma garganta fluídica Ele produz Um centro laríngeo Temporário Temporário No qual tem Uma garganta fluídica E por ali Ele solta a voz direta Exuda a voz direta Mas ele precisa Do ectoplasma Há necessidade De um médico De uma pessoa Para fornecer Esse ectoplasma Essa é a primeira pergunta Na segunda pergunta As cartas de Paulo Na realidade Pelo que eu li até hoje É o seguinte Paulo quando foi preso Já no final da sua vida Ele ficou preso Essa visão domiciliaria É antiga Ficou preso Sobre a tutela De César E de Tigelino Que era o prefeito De Roma Durante dois anos E nesses dois anos Ele era autorizado A receber visitas Mas as pessoas Que o visitavam Geralmente Seus discípulos Não entravam No casebre Ele de dentro Do casebre Escrevia bilhetinhos E entregava Aos visitantes Pois muito bem Os guardas Que ali estavam Na porta O Tigelino E o próprio César Jamais poderia imaginar Que aqueles bilhetinhos Simples Escritos a mão Se transformaria Nas cartas de Paulo Um dos maiores Tratados Depois do Evangelho de Jesus Depois do Evangelho de Jesus Perfeito Então essas cartas Saíram dos bilhetinhos Que ele mandava Para as comunidades Que ele formou Quando pregava O Evangelho Para os Coríntios Tessaronicenses Colossenses Gálatas Romanos Ele mandava Esse bilhetinho Para aquelas comunidades E esses bilhetinhos Se transformaram Foram cooptados Foram assim Agregados por alguém Ou por pessoas Talvez por Timóteo E outros Discípulos dele E se transformaram Nas cartas de Paulo Hoje sem dúvida Em um dos maiores Tratados Depois do Evangelho de Jesus Alessandra Sugiro a você Um livro do Chico E do Emmanuel Chamado Paulo e Estevão E o Emmanuel Explica muito bem Essas cartas De Paulo Como ele escreveu Essas cartas Como o diólogo Está lembrando aqui E há no Youtube Um canal Do Aroldo Dutra Dias Eu gosto muito Do Aroldo Não sei se outras pessoas Não gostam Eu gosto muito Do Aroldo Dutra E ele faz um trabalho Só sobre as cartas De Paulo Se você botar lá no Youtube Procurar o Aroldo Aroldo Dutra Dias Cartas de Paulo Também Ele faz um trabalho Só sobre as cartas Inclusive ele foi visitar A cada local Ele foi a Roma Ele foi a Jerusalém Ele foi a Éfeso Para comentar E explicar Essas cartas Tá bom? Eu tenho uma questão Eu também tenho um livro A respeito Comentando as cartas De Paulo Não foi publicado Está lá no Que vai dar umas 450 folhas Então quando é muito grosso As editoras Torçam o bico Entendeu? Eu já tenho um livro Comentando o estudo Que é muito grosso Esse foi editado Pelo Leandrini Mas essas cartas de Paulo Eu acho que eu vou pagar O ano que vem Para editar Mas são quase 500 As páginas Em que eu comento Todas as cartas Tintim por tintim As assertivas de Paulo Do ponto Do qual eu sou Um seguidor ferrenho Admirador Admirador ferrenho Perfeito Antônio Tem uma pessoa aqui Que não deixou nome Nem bairro Ela quer ficar anônima Uma senhora Ela disse Vivo com um homem Há 10 anos Ele reclama de tudo O tempo todo Não crê em Deus E xinga Jesus Quando algo é errado Sinto que Eu sinto que tem Uma fera dentro de mim Que faço tudo Para matá-la A mulher diz aqui Só quando ele começa A xingar A fera desperta Me fazendo sentir Muito mal E com ódio dele Jesus São 10 anos Tentando fazê-lo mudar Ligo na rádio E ele debocha Não gosto mais dele Mas lembro Da estrada estreita Que temos que percorrer Para alcançar O reino de Jesus Porta estreita É Da estrada estreita É porta estreita É Me aconselham Por favor Continuo Com ele mesmo Sentindo ódio Às vezes Olha Veja bem Isso seria um caso Mais Para o ouvindo você Para a psicologia Talvez um psicólogo Um conselheiro matrimonial Fosse mais indicado Mas eu Pelo menos daqui Eu posso te adiantar Uma coisa Você está há 10 anos Tentando mudar o seu marido Perda de tempo Não vai mudar nunca Eu estou com 70 anos Minha mulher não me mudou Até hoje E nem vai mudar Nem vai mudar Então quem muda a pessoa É ela própria Aliás as mulheres Coitadas Elas tem a ilusão Quando casam Mesmo quando o marido Tem um namorado Tem uma série de defeitos Ela acha Eu vou casar com ele Assim mesmo Que depois eu dou um jeito nele Dou-se ilusão Que não dá jeito E o namorado é o contrário Ele casa com uma mulher Muito bonita Cheia de qualidades Achando Eu vou casar com ela Que isso vai ser para sempre Também está errado Não vai ficar para sempre Então Isso aí você pode estar tranquilo Agora o que você pode fazer Já que você não vai poder modificá-lo É modificar você A única coisa que cabe a você fazer É modificar Tirar essa história de fera Não sei o que Isso aí não está com nada Não é boa Não seria melhor Se você tivesse um anjo dentro de você Fala sério Eu tenho um anjo dentro de mim Você estaria muito mais feliz Então você se esforce Para domar essa fera Para ela passar a ser um gatinho Daqueles bem quietinhos Daquele que fica no colo Bonzinho É isso que você tem que fazer E para isso Você pode usar as técnicas Que nós já ensinamos aqui várias vezes Ore Em segundo lugar Ore Em terceiro lugar Ore Continue orando Para você Para ele também Para que ele Termine a vida dele Em paz Com o jeitão dele No sossego E você mude Traz de você de mudar Não espere mudança dele Faça a sua parte Que o céu te ajudará Antônio Eu tenho um acréscimo pequeno O seguinte Que eu tenho um livro também Não foi publicado O Segredo da Mulher do Lar Que resolve isso aí Se você vai casar Para ser feliz Não case Mas se você for casar Para fazer o outro feliz Case É E aí Minha amiga O Antônio tem toda razão Você vai passar Toda a sua encarnação E as próximas E não vai conseguir Mudar o seu marido E eu te perguntar E eu te perguntar Em que você está crescendo Odeando uma pessoa É o que vive com você É o que vive com você É o que você diz aqui Continua com ele Mesmo sentindo ódio Dobrando o sofrimento Dobrando o sofrimento Em realidade Minha amiga Esse casamento de você Já não existe há muito tempo Kardec falou lá No Evangelho segundo o Espiritismo Não lembro o nome do capítulo Acho que é 25 Sobre Não separeis O que Deus uniu Enfim Fala do matrimônio Do divórcio O divórcio veio Para separar O que já estava separado Então em realidade Você está forçando Uma situação Esperando uma recompensa Se eu ficar aqui Até o fim Eu vou para o nosso lar Eu não vou Vou pegar A porta estreita A estrada estreita aqui Não é por aí Nós só vamos Passar por essa porta Minha amiga Com um sentimento Exatamente inverso Ao ódio Você só vai se livrar Permita aqui a expressão Por favor Uma brincadeira Você só vai se livrar Do seu marido O dia que você o amar E quando você o amar Você não vai querer mais Se livrar dele Então Não existe essa situação Eu vou me livrar Daquela Não vai O carcereiro É tão prisioneiro Quanto o prisioneiro Que ele vigia Com certeza Ou mais Às vezes mais Tem que estar mais atento Porque o outro Não tem obrigação nenhuma O carcereiro tem Exatamente O outro pode fugir E vai fazer esforço O carcereiro não vai fugir O carcereiro não pode Então o carcereiro É mais preso É mais prisioneiro Do que o prisioneiro Que ele vigia E guardadas As devidas proporções Minha amiga Acho que é o seu caso Outra coisa Pela porta estreita Pela estrada estreita Jesus nos recomendou Que procurássemos Que ia ser dura Mas tem o seguinte Se você for escolher A porta estreita Muito bem Passar por isso Mas resmungando Não vale nada Não adianta nada Tem que passar Tranquila Paciência Resignação Porque senão Não tem mérito nenhum E passar Pela porta estreita Pense nisso É perfeito Porque se não for com amor Não adianta Você vai Não vai conseguir passar Oi Odjalma Leandro de Nova Iguaçu Gostaria de saber A opinião do espiritismo Sobre a doação de órgãos Após o desencarno Claro Doação de órgãos Após o desencarno Olha A doação de órgãos Depois do desencarno Depois da morte É um ato de caridade Com absoluta certeza O espiritismo Aprova a doação de órgãos Desde que o doador Faça isso em vida E de preferência Por escrito Deixe por escrito isso Agora Quando a família Faz a doação de órgãos Sem o conhecimento No caso do morto É problemático O cara não teve Uma ideia exata Se ele queria isso Nós não podemos Assim invadir Fronteiras alheias É uma das piores Coisas aqui na Terra É invadir Fronteiras alheias É opinar pelos outros É decidir pelos outros Nós não podemos Decidir pelos outros Agora Quando uma pessoa Em vida ainda Eu quero doar Os meus órgãos E às vezes Muitas vezes Estão registrando Em cartório Então isso aí É plausível É certo É correto É um ato caridoso Agora houve aqui no Brasil Até um decreto Chegaram Se é fazer um decreto Depois revogaram Em que os médicos Poderiam utilizar Do livre-arbítrio Para utilizar os órgãos O que é um absurdo O que é um absurdo A gente tem que admitir Que é um absurdo Mesmo a pessoa Estando morta Ela continua Com seus direitos Intactos Os familiares Têm direitos Sobre os restos mortais Então você não pode Invadir esse espaço Então o que o Espiritismo Não adota Não aceita É que o primeiro Não aceita O Espiritismo Aceita tudo Nós não somos contra O que o Espiritismo Recomenda é o seguinte É que os doadores Façam isso em vida Expressem esse desejo De preferência De uma forma escrita De uma forma clara E que querem realmente Doar os seus órgãos Perfeito Antônio Valdir Alves Júnior De Campo Grande Como o Espiritismo Vê a homossexualidade? A pergunta é Essencialmente essa Como é que o Espiritismo Vê a homossexualidade? Veja bem O Espiritismo Vê a homossexualidade Ou qualquer outro tipo De comportamento Do ser humano De uma forma Natural Porque pertence Às coisas Da natureza Agora é claro Que Quando uma pessoa Por acaso Ela tem algum problema Na área Do conhecimento Da inteligência Abusa De alguma forma Ela precisa voltar Em autentica nações Para tentar acertar Esse desajuste Se a pessoa tem Problemas Na área Econômica De dinheiro De poder Ela tem que voltar Para se acertar Voltar Ao equilíbrio Aí eu vou dar Eu vou dar a opinião Do Antônio de Padua Gomes Barbosa Não é do Espiritismo Para depois Para ver Para a regra do jogo Para o que é o correto Aí pode ser Homossexualidade Ou pode ter Outros divinos Outros comportamentos Nesta área Do sexo Porque a homossexualidade Não é a única coisa Diferente em relação Ao que todo mundo Considera como normal Não é verdade A homossexualidade É diferente Porque a maioria Das pessoas É heterossexual Tá bom Agora A maioria das pessoas Gosta de sadomasoquismo Não Mas tem muita gente Na área da sexualidade Que adora o sadomasoquismo Tanto se faz Sendo hétero Homossexual E ninguém vai dizer Para mim Que isso é comportamento Da regra normal Não é É uma minoria Mas faz parte Então as pessoas Que tem por algum motivo Alguma coisa diferente Numa área Ela tem que voltar Para se acertar Então tem que entender O homossexual Como alguém Que está tentando Se acertar E também com essa tendência Porque ele tem que Se acertar De alguma forma Agora Só ele sabe O que vai ter que ser acertado Eu não tenho capacidade De julgar Eu não sei o que ele fez Na vida anterior Não sei o que passa Na cabeça deles Eles é que tem que Se acertar com a lei Não sou eu Da mesma maneira Eu tenho meus vícios Meus defeitos Minhas incoerências Uma série Uma lista enorme Talvez se o ponto De que todos os homossexuais Do mundo Eu tenho que ter muito mais coisas Agora ninguém Que tem nada a ver com isso O acerte meu Com a lei Eu tenho que decidir A minha consciência Que tem que decidir Então eu fico observando E rezando Para que eles consigam Isso Nessa história Pela qual estão passando Eu tenho uma historinha Bem pequena De Eudebrando de Lima Que foi parceiro De Monteiro Lobato Eu tenho um livro Em casa Parábolas espiritualistas Em que ele conta a história De um sensual Viu Vai encaixar bem aí Era um cara sensual Foi gigolô Ele era sedutor Trabalhava na casa das mulheres Levando moças para lá E era gigolô Tomava o dinheiro Passou a vida inteira assim Segundo Eudebrando de Lima E ele já estava com quase 60 anos Continuava lá Aí ele contraiu uma sífilis Que naquela época Era incurável Era AIDS hoje E ele então estava morrendo No hospital Conta a história Quando entrou uma enfermeira Muito bonita Para trazer uma medicação Para ele E ele então olhou Para a enfermeira Segundo a história E disse Linda, linda E o linda foi sumindo Ele morreu E a partir dali E a partir dali Segundo Eudebrando de escuridão Beijando Até que enfim Ele chegou Ele chegou Não conheço Você conhece sim Você passou a vida com a gente Você é dos nossos Não se sabe quanto tempo Ele passou naquela situação Aí ele lembrou Que a mãe dele Quando você estiver em aperto Ora Jesus Ele fez uma oração Né? Ajoelhado numa massa negra De barro Segundo a história E veio a claridade Depois da oração Apareceu a claridade Apareceu um velhinho luminoso Que tocou no ombro dele O que que houve com você Meu filho? Ele disse Eu não sei Eu estava num hospital Com a enfermeira bonita E de repente Apareceram esses monstros E graças a Deus Que o senhor está aqui Ele falou Eu acho que você gostava Muito de mulheres Gostava ou não? Gosto, gosto, gosto Então olha o seu corpo Quando ele olhou Ele levou um susto Mas eu estou num corpo de mulher Aí o velhinho falou Foi o que nós pudemos arranjar Você pediu Que faria qualquer coisa E a única coisa é essa Você vai reencarnar Num corpo de mulher Terá muitos filhos E aí vem a sentença A dor dos partos Para ter os seus filhos E o trabalho que você vai ter Para cuidar deles Porque será abandonada Vai transformar o seu amor carnal Em amor divino Disse o velhinho Ele esperneou Disse que era hétero Que ia ficar mal na fita Que era entorno Esse machão O velhinho falou É pegar ou largar Ele falou Eu aceito Eu aceito chorando Mas deixa eu fazer Um último pedido O velhinho falou Pode Me arranja um estojo de maquiagem Que eu quero chegar bem bonita Lá embaixo Ainda era sensual É o que você falou É o retorno É a reparação Não tem saída Não tem saída O doutor Américo Domingos Nunes Filho Ele fez uma palestra Ele deve fazer Em outros lugares Uma vez eu assisti Explicando Tecnicamente Os termos da medicina Que eu não tenho capacidade De repetir Exatamente essa história Que você está falando Mas ele explicou Exatamente isso Com os meios De médicos Que eu não conheço Então o dia que ele estiver Aqui na rádio Esse ouvinte pode ligar Para ele Ele está sempre No programa da Márcia Esse sabe da sua Doutor Américo É fera Bem coerente para isso E aí o Valdir Enquanto o nosso companheiro Estava falando Estava me lembrando De alguns livros Que você pode procurar Vai te ajudar A esclarecer isso Inclusive em relação Ao pensamento Da doutrina espírita E o primeiro livro Que eu vou te recomendar É um livrinho Fininho Pequenininho Escrito pelo Chico E pelo Emmanuel Chamado Vida e Sexo Esse livro é fantástico Muito bom Ele vai te esclarecer Muito sobre isso aí Tem o outro do André Luiz E do Chico Xavier Chamado Sexo e Evolução Também muito bom Que também trata desse assunto E algumas outras obras Do André Luiz Trata do assunto Da homossexualidade E entendendo sempre Nós falamos aqui sempre A homossexualidade Não é uma opção Do encarnado Ou do espírito Ninguém reencarna Para ser homossexual Até para ser Menosprezado Ser Agredido Agredido Sofrer preconceito Sofrer preconceito As pessoas As pessoas Já nascem Com esta Essa orientação sexual É uma orientação Da homossexualidade Ou da bissexualidade Da transexualidade Enfim Mas é sempre Valdir Como disse o Antônio de Joma É sempre em relação A alguma coisa Que nós fizemos de errado A lei de reação É ação Não há como fugir É sempre uma É uma reação A uma ação Que praticamos Então é preciso Que a gente tenha cuidado Porque a gente Tem um preconceito enorme Contra O homossexual Que é honesto Que é sério Que é fiel Que é tranquilo Que é equilibrado E o hétero Que é Promíscuo Que tem todas as suas dificuldades Nós o aceitamos Como disse o Antônio Eu tenho tantas dificuldades Que talvez Como todos os homossexuais do mundo Eu também me incluo nesse time Também tem muitas dificuldades Então eu preciso olhar pra mim E cuidar de mim E cada um Tem que responder Pelos seus atos Pelas suas palavras Pelos seus pensamentos Pelos seus gestos Por isso a gente Não deve Nós aqui Sempre falamos Não devemos Nos Arvorar Em juízes Para julgar ninguém Porque a recomendação Do Jesus É exatamente Não julguês E é isso que a gente Tenta fazer É claro que a gente Erra É claro que a gente Julga É claro que a gente Faz um monte de bobagem Ainda Mas Precisamos Ter isso em mente Do não julguês Vou aproveitar esse minuto E é rapidinho Que eu estou Copilando um livro Está na metade já É sobre a lei de reação E em quadrinhas também Então somos guloso Joaquinzinho era guloso Adorava a bananada Reencarnou com a úlcera E hoje não come nada Mas não era sensual Um terrível Bem me quer Voltou a nova vida Com o corpo de mulher Você vai morrer de rir com o livro Vai morrer de rir E é a verdade Ok gente Estamos fechando aqui Obrigado aqui Mais uma vez O Antônio de Jalma Sempre acrescentando muito Aqui o conhecimento de vocês Ao Michel na técnica Muito obrigado Cheilinha nos telefones O nosso operador de câmera O Caio também Participando conosco Muito obrigado Obrigado a você Que está aí do outro lado E até o nosso próximo programa Se Deus quiser Para os do Ouvindo Você Até sexta-feira Estaremos aqui Se Deus quiser Com Ouvindo Você Um abraço Até lá A Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Apresentou Respondendo aos ouvintes A Rádio Rio de Janeiro 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 Rádio Rio de Janeiro